Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Notícias Recentes. Babi e Deolane trocaram ofensas aos gritos na noite deste domingo, 6 de novembro, em A Fazenda 14. A briga começou no jogo da discórdia, mas se estendeu até quando as participantes voltaram para a sede do reality da Record TV. Tudo começou quando Babi disse que queria ver Deolane fora da fazenda. Era isso que os peões precisavam fazer, escolher alguém que desejariam ver fora do jogo. A advogada não reagiu bem às críticas feitas pela atriz e começou a rebater. Não deu muito certo. Deolane definiu a atriz como a garotinha de Copacabana. Depois disso, começou a gritaria. De acordo com a advogada, Bárbara tenta desmerecer toda a sua trajetória, que foi de luta. Ademais, aponta que a atriz o se vitimiza. Você quis desmerecer a minha história. Eu sou Deolane Bezerra. Mãe de três filhos, advogada, pós-graduada. Palhaça. Quem é você garotinha do Rio de Janeiro, boboca? Fica se vitimizando, gritou. Também há os gritos, Babi rebateu a rival no reality show. Ela diz que não conhecia a advogada antes do programa e não pretende o conhecer depois que elas deixarem a atração da Record TV. Ademais, usou palavras rebuscadas. A briga seguiu e Deolane disse que iriam amassar a cara onde Bárbara se ela repetisse isso do lado de fora do jogo. Lá fora você fala para mim que não tem medo de mim para ver se eu não amasso a sua cara, declarou. O que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários a sua opinião. Quero saber. Já fico por aqui, até os próximos vídeos.